O Titanic é uma história que vai gerar sempre muita curiosidade em nós seres humanos. É um navio que provavelmente ele nunca seria afundado na mente dos seus criadores. Fala galera, beleza? Eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Titanic, o filme lançado em 1997, fatos e curiosidades e também a sinopse do filme. Confere aí. Titanic vai ser a história de um pobre, miserável e uma jovem rica que se conhecem e vivem um romance nessa fatídica tragédia do Titanic que aconteceu em 1912. Rose, embora esteja noiva de um herdeiro milionário a bordo do Titanic com milhões de bagagens, ela vai desafiar sua família e seus amigos em busca do seu verdadeiro amor com o Jack. Só que ela não imagina que depois desse romance vai acontecer o naufrágio deste navio que foi um dos piores desastres da humanidade. Em 1912, o Titanic fez a sua viagem inaugural com alto luxo, a classe mais alta que tinha dos britânicos que estavam indo para os Estados Unidos, fazendo essa viagem inaugural super luxuosa com majestade e toda a pompa que toda a realeza poderia ter naquela época. O Titanic foi um navio que na época que ele foi projetado foi dito até mesmo pelo próprio fabricante que nada no mundo iria derrubar o Titanic, o Titanic nem mesmo Deus, todos zombavam das forças da natureza, só que por ironia do destino o Titanic colidiu com um iceberg causando pânico e desespero. A sua tripulação era dividida em três classes, classe A, que tinha deck, vista, privilegiada e as melhores comidas. Classe B, aquela classe média, tinha algumas regalias, mas não se chegava à classe A e muito menos ao luxo. E a classe C, que eram aqueles refugiados que estavam tentando uma nova vida na América, jogados e trancafiados na terceira classe. Muitos e a grande maioria da terceira classe faleceu. E por incrível que pareça, uma curiosidade, todos os homens que foram resgatados do Titanic, entre os pouquíssimos sobreviventes, foram homens da primeira classe, os ricos. Toda a terceira classe foi morta, desimada, salvo crianças e mulheres, primeiramente. Os botes eram mínimos para o tamanho do navio, porque eles queriam que o deck fosse lindo e sem nenhum tipo de obstáculo para o passeio dos ricos e nobres daquela época. Olha que loucura! O filme Titanic, ele foi lançado aqui no Brasil em 1998 e nos Estados Unidos em 1997. O diretor do Titanic é James Cameron. O Titanic é um filme que concorreu a muitos prêmios, concorreu a muitas estatuetas do Oscar. É um filme que está para a história, porque foi sensacional. E o ator principal é Leonardo DiCaprio, que interpreta Jack. E também temos Rose, Kate Wieselitz. Bilheteria, 2 bilhões 257 milhões de dólares. É muito dinheiro. Foi uma bilheteria altamente grande na época. Foi um filme recorde. Deixa like no vídeo, para que eu possa trazer muito mais curiosidades de filmes para você. Se você também ainda não é membro do canal, seja membro do canal, para você conferir mais curiosidades sobre o filme Titanic e posts exclusivos para membros. Seja membro do canal. Clica aí e vem ser membro. Vem ser membro. Deixa like no vídeo. Não se esquece, é importante, hein? E se inscreve se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Deixa seu like no vídeo, porque o seu like vai fazer o YouTube saber que você gostou desse conteúdo. Você está gostando dessa resenha que eu estou falando do filme Titanic para você? A few moments later. O filme é basicamente 2 horas e 60 minutos. Se você vê ele com especiais e cenas extras também, que é muito especial o filme Titanic. É sensacional. É uma história trágica. Mas é um filme sensacional e vale muito, muito a pena você conferir o Titanic. Você já assistiu o Titanic? Você quantas vezes já assistiu o Titanic? Comenta aqui embaixo, você já assistiu mais de uma vez o Titanic? O filme foi indicado a 18 Oscars e ganhou 12 Oscars. Sensacional, né? O Titanic também foi um filme que ganhou muitos outros prêmios. Globo de Ouro, Grammy e muitos outros festivais pelo mundo todo. Porque foi um filme e é um filme sensacional. A qualquer época que você assistiu Titanic, você vai se emocionar. É um filme atemporal. É um filme que vai te conquistar. Vai te contagiar. Porque é sensacional assistir essa história de amor entre Jack e Rose. Uma curiosidade muito triste. Em 2023, o submarino Titã foi fazer uma excursão com seis pessoas para visitar os destroços do Titanic. E o submarino explodiu e todos os passageiros vieram a óbito. Comenta no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Faz maratona aqui no canal. Que tem outras dicas de filmes e séries que eu garanto que você vai gostar. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.